Queríssimos, boa tarde a todos. A minha primeira saudação vai naturalmente para os que recebem a medalha hoje aqui e os parabéns, mas também para festejar os autores no seu dia, no seu dia maior, porque é a eles que nós devemos a criação em todas as linguagens e no caso dos livros eles vivem de todas as linguagens, de todos os criadores, de todos os autores e, mais hoje ainda, que muito se misturam essas linguagens nos produtos que nos acalentam e nos confortam e que correspondem à cultura dos povos. Queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, naturalmente, ter-se lembrado de nós, ter-se lembrado de mim e faço com gosto e com alegria. Queria desejar que a sociedade tenha muito futuro, muitos autores e que isso exatamente seja a condição de nós continuarmos a poder festejar as letras, as artes e as ciências. Finalmente dizer que eu, pessoalmente, estou aqui, o nome é meu, mas tudo aquilo que aqui hoje nesta qualidade recebo diz particularmente respeito às pessoas que ao longo de alguns anos, contra ventos e marés, contra a ignorância, fizeram bibliotecas municipais, bibliotecas escolares e o Plano Nacional de Leitura. Viva os livros, viva a leitura.